E aí gente, não enganei vocês, é um vlog, tá? E o vlog de hoje vai ser eu indo no shopping E vocês devem estar se perguntando qual é a introdução dessa menina Qual é a apresentação que ela faz E é Oi Oi Amigos Oi Amigos, entendeu? Só que eu só vou fazer Oi Amigos em vídeos principais Agora eu vou focar no Oi Oi Amigos, tá? E bom, por que você está indo no centro? Eu tô indo no centro, eu acho que é meio strindo, né? Mas tá bonito, gostei Eu tô indo no centro porque vai ter uma festa de uma amiga minha Que não é da escola E eu vou ter que comprar um presente pra ela Ou seja, tô indo no centro pra escolher um presente Eu vou com a minha mãe, tá? Porque é aquela amiga Que a mãe Que a mãe da sua mãe também É amiga da mãe da tua amiga Eu não sei se deu pra entender, mas tudo bem Deixa eu mostrar meu look Eu tô com esse negocinho Eu não vou de óculos hoje Tô assim Aqui eu tô com essa blusinha Que tá inscrito How are you? How are you? Need is love Não sei como se pronuncia Mas eu tô com isso E agora eu vou achar minha sandália E já volto E eu vou contar uma novidade pra vocês Deixa eu unir de calçar a sandália Tá Deixa eu ligar a luz aqui Sandália E Vamos achar um presente pra minha amiga Gente, se na hora eu ficar muito assim É porque Talvez esteja Bastante gente no centro Apesar que depois do meio dia Eles fecham pra almoçar Então Porque é meio dia Eles ficam abertos E depois Uma hora Eles fecham o comércio Mas tem algumas lojas assim Mas não fica tanto Porque as pessoas vão trabalhar Então Vamos ver Esse dia comigo Só vai eu e minha mãe Tá bom senhor? Amém Tô aqui na rainha Tô aqui na rainha E minha mãe tá misturando uma tinta Eu não tô filmando muito aqui Porque Minha mãe é Não pode filmar Mas Aí E Tô falando baixinho Não sei se vocês estão me escutando Mas Eu vou falar baixinho assim Tá bom? Tchau Bom gente Eu acabei de chegar em casa Eu comprei Duas coisinhas Que eu vou mostrar num vídeo Bem rapidinho Pra vocês Tá bom Que eu vou fazer nesse vlog aqui O que eu comprei Porque só foi duas coisinhas Mas a gente só foi lá Pra Comprar o presente Da minha amiga Mais nada E Vocês viram Que eu não tô mostrando Eu tô mostrando Só minha cabeça De cima né Porque Você não mostra a realidade Foi tudo bem Acabei de chegar Terminado As várias Comer Lato Gente Eu não vou fazer um take Com vocês não Acho que não Tem duas coisinhas Mas Tudo bem Então eu vou mostrar aqui pra vocês Só Deixa eu tomar uma água Porque eu cheguei do centro agora Né gente Pelo amor de Deus Eu gravei um pouco lá Na rainha Eu gravei um pouco lá na rainha Pra vocês Mas Eu também fui na loja de 10 Pra comprar Vamos tomar água Então Deixa eu mostrar pra vocês As minhas compras Cheguei 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 Comprei esse esmalte Que ele É da Pris Cila Da Pris Cila Pris Cila Aqui Ele é Dança Ele se chama dança É muito bonito Eu até passei Aqui Pra mostrar pra vocês Olha Dessa corzinha Que vocês viram Porque eu tô fazendo Coleções de esmalte Então eu tô comprando Um de cada vez Pra ir fazendo coleções Eu comprei Essa caixinha aqui Tá Eu já vi O modelo Na loja Esse esmalte Foi Três reais Dois e noventa Então foi quase Três reais Gente E Tem essa caixinha aqui Que ela é bem linda Eu escolhi Laranja Cheia de outras cores Lá Bem bonita E Eu gostei Ela custou Doze reais Tá Daí você Você vem aqui Acho que ela Feita a mão Não sei Você vem aqui Você abre E Tem Mais uma caixinha Por dentro Gente Tem Mais Opa Deixa eu tentar Tirar aqui Daí tem Mais Olha Olha que legal Vem assim Ó O juntinho Esse Vem E tem Mais Uma caixinha Pequenininha Eu gostei Bastante Porque parece Baú Pra eu Brincar Com as minhas Gocitas Parece um Bauzinho Daí tiro Bauzinho Daí Isso é Ó Por dentro Ela é assim Ela é bem bonita Ela É bem bonita Eu gostei Bastante Dela Tá Queria ter que Forçar um pouco Daí Como que você vai Montar Ela Pra montar De novo Você vai Precisar Pegar Fechar a caixinha Colocar a caixinha Aqui dentro Fechar Ela Abrir Ela Aqui Bem mais bonita Colocar Dentro E Fica assim Você pode colocar Uma esmalte Do jeito Que eu tô querendo Colocar O jeito Que eu tô querendo Colocar É assim De O jeito Que eu tô querendo Colocar Os meus esmaltes Eu coloco Assim Ou seja Eu vou colocando Os esmaltes Então eu posso E quero Então eu posso Colocar Dentro Do Do recipiente Mas Foi isso gente Espero que você tenha gostado E até a próxima Tchau Tchau